Seu cabral me anaveja, quando alguém logo foi gritando, é nordista, foi descoberto, cantinho, a turma gritava, bem vindo, seu cabral. Escreva aí, ó caminha, para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira.